Eu quero te ver dançar No meu coração a céu vai estar Para minha vida iluminar Como quero me morrer para reinar Vem! Quando ela dança, me deixa e trase Fica no forno, casar e balance Eu peço o fórmula todo instante Enchei da cintura, é muito elegante Fique com o fone pra me refrescante Quando me fizer, vai ficar se canse Fique com o fone pra me dar Dança, dança! Só quero te ver dançar No meu coração a céu vai estar Para minha vida iluminar Essa é a vibração Oi, digam oi Oi, digam oi Oi, digam oi Aga, aga Alguém, aga, aga Essa é a vibração Essa é a retação do Rata Murphy Do Happy Programa e bae Do Dumb and Dab Do Chute Bic, Bic, Curador